Acusada de espionagem contra Davi Vou te contar essa história, meu povo, porque a ex-ADM do Davi, vocês sabem, ou não, não sei Expôs o pagamento que ela recebeu, os 100 reais que ela recebeu do Davi Pelo trabalho que ela fez pra ele durante o tempo que ele esteve confinado Ela foi acusada de espionagem E eu vou te contar essa história, tá? Bom, Mateus se diz vítima Vamos falar sobre isso também, meu povo? Alane versus Mateus e muito mais Meu povo amado, meu povo querido, você que tá do outro lado, vem pra cá Chega mais, chega junto, chega perto Porque a gente tem muita coisa pra falar aqui nesse canal Muita coisa pra falar aqui nesse vídeo E você que tá aí do outro lado, vem pra cá Chega mais, chega junto Gente, é muita coisa pra gente abordar aqui Então você que tá aí, vem pra cá, tá? Não esquece, meu povo, deixa sua curtida, deixa seu like E vem que vem E outra coisa também, se você não é inscrito no nosso canal Inscreva-se no nosso canal E também vai lá nas nossas redes sociais E segue a gente também por lá, tá bom? Arroba Filhos Canal Depois que você assistir esse vídeo, tá? É lá no TikTok e no Instagram Muito fácil, tá, gente? É isso que eu falei Arroba Filhos Canal Fácil, né? Bom, vamos lá Porque a gente tem muita coisa pra falar aqui Muita coisa pra falar aqui Antes de mais nada Vamos começar por essa situação que tá acontecendo Essa história, tá? Que veio à tona ontem Da ex-ADM do Davi, exatamente Que expôs o Davi numa situação aí De ter recebido 100 reais dele Pelo pagamento lá Quando ela trabalhava como administradora, né? Quando ela era ADM do Davi Enquanto ele estava confinado no BBB24 Bom, vamos falar disso Porque depois que ela surgiu, né? Expondo essa história Expondo essa situação O que aconteceu, meu povo? Ela foi acusada de espionagem, exatamente Ela foi acusada de espionagem E aí a gente vai mostrar pra vocês o vídeo dela Antes de mais nada Daqui a pouquinho Espera só um pouquinho E aí a gente vai mostrar depois Alguns prints de fãs do Davi Inclusive um deles parece que era um ADM do Davi E falou que ela foi desligada na época Nossa, é muita coisa Muita coisa envolvendo essa história Sabe o que é engraçado nisso tudo? Deixa eu apontar aqui pra vocês É porque essa história Veio à tona agora, né? De repente Aí eu fico me perguntando Por quê? Será que é pra abafar A situação do Mateus Que está sendo Por conta da fraude Lá das cotas E aí vem essa história do Davi Pra poder minimizar A situação do Mateus Gente Qual é a sua opinião sobre isso? Fala pra gente O que vocês estão achando Disso ter surgido ontem A respeito do Davi Fala pra gente Bom, deixa eu falar pra vocês Antes da gente ver o vídeo aqui, tá? Que ela Que se chama Bruna, inclusive Ela falou o seguinte Eu só vou dar aqui alguns trechos Da fala dela Porque ela falou que ela trabalhou Em três equipes Na época que ela trabalhava Com o Mateus do Davi Passou por duas Em que foi muito bem recebida De forma excelente E que fez um trabalho livre Foi tudo perfeito E aí ela fala Me dispus a essa ajuda Tinham pessoas excelentes comigo Eu, Bruna, fui desligada da equipe Faltando 15 dias Pro fim do programa Pelo simples fato De que pessoas descobriram Que eu fazia parte Das equipes De outros participantes De forma De outros participantes Sendo que se você quer Que uma pessoa trabalhe De forma exclusiva Faz o contrato E paga o valor pra isso E aí ela tá contando Essas coisas no vídeo Vamos assistir o vídeo Depois vocês voltem pra cá São assim Um desgaste Que Eu tô incrédulo E só pra deixar claro Tipo assim O contrato No que foi conversado E acordado Era que seria voluntário E tudo mais Mas Ao decorrer do programa Claro né Tem prints Tem conversas Tem tudo A pessoa responsável Falou Que iria Que eles não tinham dinheiro Tudo mais Mas que no final Iria cobrir tudo Iria acertar o valor Com Com todo mundo Inclusive Foi uma pauta levantada Que Do porquê De eu estar em outras equipes Já que Ela no final Iria cobrir o valor Tudo Eu que tivesse esperado Enfim É coisas da vida As coisas da vida Que chateiam Principalmente Quando você Se esforça Você Dá o seu melhor Naquilo E você recebe Nada Porque sinceramente Eu preferia ter recebido nada Do que um campeão De um rádio show Eu vou falar pra vocês aqui Ele me fez um pixie De cem reais Pelo trabalho Pelo esforço Tudo mais Que teve Era melhor Você falar assim Obrigada E pronto Acabou Melhor do que enviar Cem reais Porque sério É muita cara de pau É ser muita cara de pau Assim Enviar um pixie De cem reais Um obrigado Seria melhor Obrigada Valeu Foi massa E tal Do que um pixie Bom meu povo Vocês acabaram de ouvir Aí o vídeo O vídeo da Bruna E aí deixa eu falar Uma coisa pra vocês aqui Bom Vocês lembram Daquele áudio do Davi Que foi vazado Então De uma reunião Que ele teria feito Com os ADMs dele E nessa reunião Ele tinha dito Que ele iria Dar um Guaraná Pro pessoal Que trabalhou Que apesar de No contrato Que eles tinham Lá assinado E tal O trabalho Que era voluntário O Davi O Davi pagaria Um Guaraná O Guaraná Que significa o que? Um valor Qualquer valor Um troco Né gente A gente sabe Como é que funciona isso E aí esse vídeo Do Davi Lá de trás Que foi vazado Certo? Vocês lembram muito bem E essa agora Essa menina A Bruna Que era uma das ADMs Ela recebeu o Guaraná Que é o valor Que o Davi pagou Pra ela Então eu vou trazer Aqui pra vocês Novamente O vídeo do Davi Que a gente até Inclusive já mostrou Aqui no nosso canal Só pra gente relembrar O que o Davi havia dito Naquela reunião Com os ex-ADMs dele Vamos assistir o vídeo Vamos ouvir o vídeo Eu vou estar aqui Sentando com o Raquel E comigo mesmo ali Pra ver Um Guaraná Guaraná A expressão Pra quem não sabe É um valor Tá? Que não vou falar Quanto vai ser esse valor Mas que será um valor Que eu vou estar Dando A cada um de vocês A Davi Mas é quanto Gente No contrato Teste feito O trabalho Seria voluntário Mas Vamos Emergencial Gente Tá aí o vídeo Do Davi Né? Vocês lembram? Porque a gente Inclusive trouxe Esse vídeo aqui E aí a pergunta É meu povo Nesse vídeo Vocês viram o Davi Dizendo Ou colocando Algum valor Que ele iria dar Para o trabalho Voluntário Do pessoal Ele disse Que iria dar Um Guaraná Né? E ali ele não Especificou A quantia Não especificou O valor Talvez ela A Bruna Tivesse alguma Expectativa Né? Pode ser isso também Talvez ela tivesse Alguma expectativa De que ela fosse Receber mais De que ela fosse Receber um valor É... De acordo Com o que ela acha Né? Que ela deveria receber A gente não sabe Porque agora Ela aparece Reclamando De ter recebido Um valor Que na verdade Ela nem deveria receber Porque o trabalho Era voluntário Então ela está reclamando Porque recebeu Mas na verdade Não era para receber Porque o trabalho Era voluntário Né gente? Então a pergunta é Que eu quero deixar Aqui para vocês A Bruna Ela tem algum direito De reclamar Por conta desses Cem reais Que ela recebeu? Fala para a gente Sendo que o trabalho Era voluntário É estranho né? Porque seu trabalho Era voluntário Inclusive ela deixou claro Que ela trabalhava Para outras equipes Também Não era somente Com o Davi Que ela trabalhava Ou seja Ela não tinha Um trabalho exclusivo Com o Davi Ela não tinha Um contrato exclusivo Ali Porque se fosse assim Ok Ela deveria receber Mas era um trabalho Voluntário Ela trabalhava também Com várias outras equipes Bom Diante disso tudo Vocês viram Que ela reclamou Como a gente já Apontou aqui Porém Porém Tivemos aí Alguns fãs Do Davi Trazendo Alguns fatos Algumas situações A tona Inclusive Um deles Parece que foi Um dos ademes Do Davi E está acusando A senhora Bruna De espionagem Que inclusive Na época Ela foi desligada Ela aponta Na fala dela Não sei se vocês Lembram Mas deixa eu recordar Aqui Que ela foi desligada Por quê? Porque ela trabalhava Porque descobriram Que ela fazia parte De outras equipes E que por conta disso Ela foi desligada Só que Um dos ademes Do Davi Disse que ela foi desligada Por um outro motivo Que é por conta De espionagem E eu quero mostrar Esse print aqui Para vocês Olha só Ela trabalhava O primeiro print É esse aqui Gente Que mostra Que a Bruna E ela mesma Confessou Ela deixou isso bem claro Que ela trabalhava Para outras equipes Ela trabalhava Para a Fernanda Olha aqui Que é o print E aqui nesse print Vocês estão vendo Olha só Bruna Aqui tem embaixo Vocês estão vendo aqui A imagenzinha Da foto da Fernanda Está escrito Fernanda Band Aqui Agora o próximo print Por isso ela foi desligada Ontem falando sobre Esse valor que ela recebeu Do Davi Sendo que o trabalho Era voluntário O Davi poderia dar Qualquer outro valor E ele deu O valor do Guaraná Dá para comprar também É mais de um Guaraná Na verdade Certo? E aí? Fala para a gente Bom, vamos lá Porque agora eu quero falar Outras coisas aqui Relacionadas ao Davi Gente do céu Gente do céu Quero falar do making of Do Davi Exatamente Para o jornal extra Gente Inclusive Ele falou Sobre nova equipe Sobre A irmã dele Sim A irmã dele Raquel Ele defendeu a Raquel Porque muita gente Critica a Raquel Mas ele defendeu Falou que ela ajuda Que ela apoia Que ela auxilia Que ela foi Uma pessoa que Nossa Trabalhou para ele De forma ali Com ele né gente De forma incansável Durante o tempo Que ele esteve ali No BBB Então assim Só foi defesa Para a Raquel Ele falou sobre a equipe Como eu já falei Sobre mudar o estilo Dele se vestir Sobre amizade Fora do jogo Sobre mágoas Então ele fez Altas revelações Para o jornal extra E aí a gente vai mostrar Para vocês aqui A imagem primeiro Do Davi Numa foto gente Que ele foi capa Ele foi capa do extra É Olha que capa Gente Eu particularmente Achei linda Tá Gosto você ou não Você tem que concordar Gosto você ou do Davi ou não Mas olha só que capa linda Essa aqui Do jornal extra Muito bonita Olha o título Olha aqui Quem quer ser um milionário Esse é o É logo Vem logo na capa Da revista Coisa chique Gostaram? Curtiram? Fala para a gente Eu gostei muito da foto Gostei muito aí Desse making of Que a gente vai assistir Inclusive aqui o vídeo E aí Antes da gente Mudar aqui de assunto Vamos assistir logo O making of do Davi Para a gente depois Dar sequência Vamos lá Tchau 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 Show né gente Curtiram? Muito bonito Adorei Muito bonito mesmo Esse making of Lindo demais Bom Agora eu quero falar Sobre as declarações Ajuda a vir gente Vamos falar sobre As declarações Ajuda a vir Porque o Davi Falou que tem Uma equipe De 24 profissionais Tudo isso Ele falou Para o jornal extra Mas falou muito Muito Mas o menino Falou Hablou 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 Tem 24 profissionais Das mais variadas áreas Trabalhando para ele agora E aí ele falou Da irmã dele Ele falou Da irmã dele O seguinte Minha irmã Me dá muito apoio E ainda me auxilia Muito nos compromissos pessoais Na organização das viagens Além de me aconselhar muito Então gente Eu sei que o povo Critica muito a Raquel É Davi Eu sei que você também Vai defender né Vai defender a irmã Óbvio Mas o povo Não viu muito isso dela não Né gente Vamos combinar né O povo não viu muito Esse trabalho Tão lindo Que o Davi Está dizendo aqui dela O povo aqui fora Não viu muito isso Mas vamos lá Olha o que ele Continua dizendo Minha irmã Me dá muito apoio E ainda me auxilia Muito nos compromissos pessoais Na organização das viagens Além de me aconselhar muito Ela fez um excelente trabalho Nas redes sociais É o povo Não achou isso não Davi Vou ter que discordar de você O povo na verdade Achou que foi um péssimo Trabalho Tá E aí vamos dar sequência aqui Porque ele continuou dizendo Ela fez um excelente trabalho Como eu já falei É Nas redes sociais Durante o programa Soube criar uma equipe Sou muito agradecido a ela Mas agora Há outros profissionais pra isso Eu vi que Raquel recebeu críticas Mas a gente aprende a relevar Entendemos que é o preço da fama A gente também não vai agradar a todos Foi o que ele disse Tá meu povo E aí ele também falou Sobre mudar o estilo dele Se vestir Aham Exatamente Ele quer ficar mais fashion Mais moderno Tá Quer ficar mais fashion E aí ele vai contratar Um profissional Pra deixar ele do jeito que ele quer Fashion E aí ele falou sobre Várias coisas Olha só o que o Davi disse Foi uma coisa nova Sobre os ensaios dele fotográficos Tá É engraçado Essa atenção toda Na hora de tirar as fotos Eu me joguei Pulei na cama Botei a cara Foi muito bom Eu tô aprendendo Com essa nova carreira Davi tá gostando Tá gente Adorou os ensaios fotográficos E aí ele também falou Que ele continua fazendo Psicoterapia Olha o que ele disse Todo mundo precisa fazer terapia Faz bem pra nossa saúde mental Ultimamente Meu psicólogo Tem me recomendado A voltar Pras atividades físicas E aí gente Ele também falou Que sobre o relacionamento dele Com os colegas De confinamento Quem ele tá conversando Quem ele não tá Ele falou o seguinte Continuo amigo do Matheus Da Isabelle Vou pra Parintins E a gente vai acompanhar O Davi lá em Parintins Também falo com a Bia Raquel Michel Falei com todos Que encontrei no evento Com o Rodriguinho Nizan e Vanessa Ainda não conversei Mas só porque Não tive oportunidade Então ele deixou claro Aqui quem são as pessoas Que ele tá tendo mais contato Né meu povo Ele também falou Gente sobre mágoas Fora do jogo Ele falou que não ficaram Nenhum Não, não ficou mágoa Tá magoado com ninguém A vida aqui fora segue Tá tudo certo Mas ele também falou Que ele não quis entrar No grupo do WhatsApp Que tem lá vários eliminados Né Várias pessoas do jogo Tá lá Todo mundo lá A maioria na verdade Mas ele não quis participar Tá certo Tá errado não Ninguém gostava dele lá no programa Né Dois ou três que gostavam Ou um Ou dois Não sei Vai fazer o que No grupo do WhatsApp Fala pra mim Bom Vamos lá Porque agora a gente vai assistir Assistir não Calma Deixa eu falar Vamos falar da casa de aluguel Do Davi Gente Que já tá prontinha Maravilhosa Toda produzida Reformada Mobiliada Um espetáculo E ela já pode ser alugada Inclusive se você quiser alugar a casa do Davi Lá Lá na Bahia Né Você vai lá Você fala com ele E ele disse que tem que entrar em contato com ele pelo Instagram Né Se você por acaso quiser alugar a casa E aí a gente vai ver Porque ele também revelou isso aí O Jornal Extra Falou que Olha só o que ele disse Antes da gente assistir esse vídeo da casa Ele falou que comprou um apartamento pra mãe dele Tá Uma casa pro pai dele É Pra irmã dele Ele tá pagando na autoescola Ele também Vai construir Vai usar parte do prêmio dele Pra construir a casa dele Ele falou Olha só como é que vai ser a casa dele Eu tô construindo minha casa do zero Quero tudo planejado Organizado Sabendo onde fica cada planta Sou virginiano Os projetos já foram desenvolvidos É o que já gastei comigo Decidi primeiro investir o dinheiro pra ter uma base E ir crescendo aos poucos Com o planejamento Depois Falei pra minha mãe Que ela não precisa mais trabalhar Já fez isso a vida toda Agora Quero dar conforto pra ela E aí gente Ele falou Que ele não vai deixar a Bahia Não vai deixar a Bahia Pra morar em outro lugar não Vai continuar Ele não consegue se ver fora da Bahia Tá E ele falou sobre férias e carteira assinada Olha o que ele disse Férias de verdade nunca tive Nunca tive carteira assinada Eu trabalho desde os 11 anos de idade Já fui ajudante de pedreiro Ambulante Padeiro Assistente de eletricista Embalador de supermercado Entregador de pizza Rapaz Já fui tanta coisa nessa vida Antes do BBB Como motorista de aplicativo Tirava no máximo 200 reais Trabalhando de 3 a 14 horas por dia Eu separei esses dias pra descansar Depois do programa Porque é essencial pra todo mundo Todo mundo Não é à toa Todo mundo tem mês de férias Depois de um ano de trabalho Eu tô me divertindo com minha família E meus amigos Tá Então foi o que o Davi falou E aí meu povo Gente vai agora assistir A casa do Davi Né Que tá lá prontinha pra ser alugada E eu quero mostrar pra vocês Essa casa do Davi Maravilhosa Espetáculo Vamos assistir Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Gente Tchau Gente Espetáculo Gostei Muito boa Bom Comenta pra gente O que vocês acharam Aí desse empreendimento Do senhor Davi Brito Bom gente vamos dar sequência e vamos falar do senhor Mateus, exatamente o Alegretti, ele que está numa situação, numa saia justa, né gente, numa situação que ele poderia ter evitado, né poderia, a mãe poderia ter evitado tudo isso, isso poderia ter sido evitado lá atrás mas, não foi e aí, agora que tudo isso veio à tona o Mateus, ele se diz vítima das maldades das pessoas, exatamente, o Mateus, que vocês sabem, foi acusado de fraudar o sistema de cotas, se declarando preto para conseguir uma vaga na universidade né, e aí gente, depois de tudo isso, inclusive a universidade confirmou tudo isso, tal, 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 aquela história toda, bom durante o oitavo seminário de benzedores na cidade, ali na tal dele, lá em Alegretti, o Mateus falou, ali naquele local, ele falou o seguinte, que ele está sendo vítima e olha o que ele disse, eu confesso que agora não é fácil lidar com tudo que eu estou vivendo, teve agora por último uns acontecimentos que foram coisas que as pessoas com maldade querendo fazer ou seja, ele está dizendo que as pessoas que exporam ele, que expôs essa situação foi maldade, sim gente, eu acredito sim que foi, obviamente, que, obviamente que a pessoa que fez isso não foi porque gosta do Mateus né, óbvio, tá claro, obviamente que não, porém, entretanto, contudo isso não muda o fato do que aconteceu, né de que aquilo que aconteceu, que aconteceu lá atrás, não tem cabimento né, meu povo, e aí a gente vai assistir agora um vídeo do Mateus falando sobre isso só agradecendo o apoio dos fãs dele falando muita coisa depois vocês voltem pra cá, vamos lá bom, Matheus, é isso sim, as pessoas que fizeram, fizeram por maldade óbvio, mas vamos lá, meu filho mesmo sendo por maldade foi-se exposto a uma situação que é um crime, né gente é uma situação que não tem nem, assim conversa, certo? e o no mínimo que as pessoas esperavam do Mateus era o quê? um pedido de desculpa quando ele fosse aparecer aí em qualquer lugar falar, gente foi algo realmente inaceitável que aconteceu não tem nem como se desculpar, né não tem como voltar atrás mas eu vou procurar é a... como tentar resolver isso da melhor forma sei lá, né dá uma explicação realmente é, na verdade, razoável pro que aconteceu e não ficar jogando a culpa em cima das pessoas que publicaram que fizeram que aconteceram e tal, tal, tal bom é o que as pessoas estavam esperando do Mateus, né em vez de ele ficar jogando a culpa nas pessoas realmente assumir e falar, ó aconteceu totalmente errado não tem desculpa pra isso que aconteceu e vamos ver o que a gente vai conseguir fazer pra mudar essa situação ai, gente complicado, né e aí, fala pra gente qual é a sua opinião sobre isso bom, vamos lá porque agora eu quero falar da Alane e do Mateus por quê? bom, gente a amizade de Alane e Mateus está estremecida por conta de uma suposta indireta dela pra ele pro Mateus e aí você vai me perguntar que indireta é essa por que ela deu essa indireta ou supostamente deu essa indireta porque tem a ver com uma situação que aconteceu antes disso sabe qual foi? a Alane é contra a pele do aborto exatamente contra a pele do aborto o que é a pele do aborto? a gente vai falar dessa situação da amizade dos dois mas deixa eu falar pra vocês a gente sabe que está aí pra ser aprovada essa lei, tá? que pune mulheres que no caso abortem até a vigésima a partir da vigésima segunda semana de gravidez e aí elas no caso se abortar vai ser crime independente do tipo de como que foi conduzido esse aborto que foi essa gravidez se foi por conta de estupro ou por conta de outras situações ela será punida inclusive até crianças tá gente que no caso é a grande maioria que sofre esses estupros se ocorrer esse aborto também será punido será crime crime de homicídio e aí vamos lá porque Alane se posicionou se posicionou contra essa situação não somente Alane porém não somente Alane muitas outras mulheres estão se posicionando contra e outras estão se posicionando a favor da pele do aborto e aí vamos lá porque olha só o que que Alane disse sobre a PL do aborto vou mostrar pra vocês aqui no vídeo vamos lá projeto de lei chamado PL 1904 que proíbe que mulheres e crianças vítimas de estupro possam realizar um aborto vocês conseguem ver o quanto isso é grave? esse projeto basicamente obriga que a vítima seja mãe do filho de um estuprador o aborto em caso de estupro no Brasil é direito da vítima e esse projeto de lei vem justamente para modificar uma lei que já existe ou seja algo que foi feito para amparar essas mulheres agora visa criminalizá-las a gente não pode deixar isso acontecer os políticos deveriam estar preocupados com os números assustadores de violência sexual que acontecem diariamente no nosso país e não em criminalizar uma vítima até porque a pena de um estuprador é de até 10 anos e de acordo com esse projeto de lei a pena da vítima seria de 20 anos ou seja a pena da vítima passa a ser maior do que a pena do estuprador em Belém do Pará por exemplo cinco crianças sofrem abuso sexual por dia e no Rio de Janeiro os casos de violência contra a mulher dobraram nos últimos anos e o estupro aumentou em 134% a aprovação dessa lei é um baita retrocesso no direito das mulheres e a gente pode contribuir para que isso não aconteça basta você usar o seu cadastro .gov ou se cadastrar direto no site e clicar em discordo totalmente assim a gente pode garantir que essas mulheres e crianças tenham seus direitos resguardados para que essa pele não entre em vigor criança não é mãe e estuprador não é pai existe um projeto de lei bom meu povo esse foi o vídeo da Alane contra a pele do aborto e deixa eu só falar para vocês que depois que ela publicou esse vídeo teve uma repercussão muito grande muitos ficaram contra ela muitos ficaram a favor dela e por conta disso na verdade ela perdeu inclusive muitos seguidores por conta desse posicionamento dela é o que aponta até uma internauta aqui que traz esse levantamento feito pelo notícias da TV e aí nesse mesmo a postagem aqui dessa internauta que a Alane inclusive repostou que traz essa perda de seguidores da Alane ela também fala a respeito do que aconteceu com o Matheus da fraude de cotas exatamente olha só o que está aqui nessa postagem que a Alane republicou segundo o levantamento do notícias da TV a artista perdeu cerca de 40 mil seguidores desde que compartilhou o vídeo até a publicação deste texto pelo visto ser contrária a uma lei que torna a vida de mulheres mais difícil é pior que fraudar cotas e aí a gente está falando de fraudar cotas por que eles estão falando de fraudar cotas aqui? não é à toa por conta dessa situação que aconteceu com o Matheus e aí a Alane repostou isso muitas pessoas disseram que isso foi uma indireta para o Matheus que ela trouxe essa questão aí querendo dizer algo para o Matheus e ficou aquele bafafá e muita gente caiu em cima da Alane por conta disso gente caiu em cima da Alane e aí por conta disso tudo que muitas críticas que ela recebeu depois desse vídeo dela depois dessa repostagem que eu acabei de mostrar para vocês o que a Alane fez? ela apagou exatamente apagou essa repostagem aqui para poder não dar sequência a esse assunto de que ela teria mandado indireta para o Matheus de que ela estaria com algum tipo de problema contra o Matheus aquela situação toda e ela foi lá e apagou a postagem que situação e meu povo que situação e aí eu quero saber da sua opinião o que você acha sobre isso fala aqui para a gente e aí vamos lá porque ela não foi a única que falou sobre a PL do aborto a gente sabe que isso está numa situação assim tão falada no nosso país porque muitos famosos muitos artistas estão falando sobre a PL do aborto uns contra outros a favor tá aquela loucura gente eu queria inclusive saber a sua opinião sobre isso que você deixasse aqui nos comentários se você é a favor se você é contra porque é uma situação que pode mudar a vida de muitas pessoas né gente e aí eu queria que você dissesse para a gente que qual é a sua opinião sobre esse assunto quero mostrar aqui para vocês também a Lady Ellen falando sobre isso eu estou trazendo aqui gente alguns ex-BBs tá que estão contra a PL tem muitos a favor também né mas ainda não se posicionaram ainda nós não temos nenhum posicionamento assim realmente direto então vamos mostrar aqui o vídeo da Lady Ellen falando a respeito da PL do aborto vamos lá eu vou começar falando que criança não é mãe estuprador não é pai é inadmissível o que a gente está vendo durante essa semana os debates que estão rolando tudo que está acontecendo é simplesmente essa lei parece que veio para invalidar os direitos e adores das mulheres que estão sendo violentadas sexualmente simplesmente criminalizando elas por serem vítimas de um crime terrível tá já começa por aí porque qual é a lógica de uma mulher que foi que teve seu corpo violado violentado sexualmente e que está em estado de vulnerabilidade ter uma pena maior do que do seu abusador então isso não existe isso não é admissível ah mas em 22 semanas a quena já está formada vocês sabem que no Brasil já é por lei o aborto já é crime em exceto em 3 situações que todo mundo está careca de saber que está rolando essa semana que é quando é... a não ser falha é fetal caso de estupro e quando a mãe está entre a vida e a morte então nesses 3 casos é um processo bom gente pelo que nós vimos aí nos vídeos tanto da Alane quanto da Lady Ellen toda a revolta também está está acontecendo de muitas pessoas por conta do tipo de punição que muitas mulheres iriam... vão sofrer se essa pele for aprovada né não só mulheres mas até crianças podemos dizer assim porque a lei vai permitir que mulheres que cometerem nesse tipo de atitude de abortar durante esse tempo aí de gestação vão ser punidas e vão ter uma pena maior que a pena do agressor no caso do abusador do estuprador a pena vai ultrapassar vai ser maior que a pena do estuprador e aí a revolta que está acontecendo está gerando essa revolta toda é por isso é por isso também por outras coisas mas é mais por isso tá e aí eu queria saber o que você acha qual é a sua opinião sobre isso fala pra gente porque está só se fala disso né só se fala disso isso pode ser aprovado ou não e eu quero saber o que você acha sobre comenta pra gente agora quero falar da Camila Moura meu povo Camila Moura exatamente ex do senhor Buda ela que detalhou sobre a divisão de bens dela falou como é que está a situação quem está com o que e falou sobre ressarcimento o Buda parece que vai ter que dar ela alguma coisa foi o que ela disse e falou também se ela está mais feliz agora se ela voltaria se ela trocaria tudo pra voltar pra ter o casamento dela que ela tinha antes ela falou algumas coisinhas bem interessantes eu quero compartilhar com vocês vamos assistir o vídeo da Camila vamos lá suas coisas da outra casa que você morava com o Buda você não quis nada de lá então não quis nada de lá e nós fizemos um acordo na divisão de bens sobre quem ia ficar com o que e tal e ele ficou um apartamento e as coisas de lá seu apartamento antigo você deu pro seu ex? dei gente dei aí ele só tem que me ressarcir da parte que eu investi no apartamento você está feliz ou trocaria tudo pelo seu casamento novamente? olha no começo eu fiquei muito balançada mas não tenho dúvida nenhuma que a melhor escolha que eu fiz foi essa e que eu estou conseguindo viver uma felicidade plena conquistar coisas que eu achei que eu não conseguiria então pelo menos pra mim que isso foi uma maravilha bom meu povo vocês comentem pra gente fala pra gente o que vocês acham sobre tudo isso tá bom? e compartilha aqui com a gente a sua opinião é muito importante mesmo que você deixe aqui nos comentários a sua opinião show? maravilha gente por favor deixa o like deixa a curtida deixa o joinha tá? e se você não é inscrito aqui no nosso canal inscreva-se no nosso canal tá bom? filhos canal e se você não é inscrito